Foi uma parada de fascínio, assim. Eu fiquei fascinado muito com o conteúdo, e principalmente com a mente feminina em si. E quanto mais eu cavocava, mais aquilo era interessante, mais eu elaborava coisas na minha cabeça, e mais fazia isso eu querer aprender mais, e ser criativo e falar mais a respeito. Então, o principal motivo pelo qual eu conheci, e entrei muito fundo nessa toca do coelho, foi por ficar fascinado sobre como funciona a mente das mulheres, que pra mim sempre é bem mais complexa do que a mente masculina. A mente masculina sempre foi mais simples de você entender, porque a libido é uma coisa que fala bastante, marca muita presença no comportamento masculino, na competição, essas coisas, né? As mulheres já são bem mais complexas que isso, no universo delas. Ao mesmo tempo que elas são mais complexas, nós falamos menos de fato, assim, nós somos muito mais pra dentro, vamos dizer assim, né? Então, elas têm uma dificuldade também de entender muito de nós mesmos. Assim, lógico que a gente é mais simples por... Até por a forma como elas vivem a vida, elas falam muito mais, né? E nem sempre o que elas dizem de fato é o que é. Então, tem isso. Isso é interessantíssimo mesmo de apontar, e eu acho que é a coisa mais explorada, né? Dentro da comunidade mesmo, justamente pelo fascínio. Porque é o que você falou, acho que a palavra fascínio é... Porque é o que o homem fica pensando, né? Ele fica tipo, por quê, né? Como? De onde veio isso, né? Por que é assim e como lidar com isso? Isso, exatamente. Então, é nessa visão que muito do que a gente fala lá nos nossos canais e tal, tem um foco especial, justamente pelo... Porque é fascinante mesmo pensar. É ao mesmo tempo que causa revolta, em alguns pontos, né? Causa, sim, um fascínio. Porque o feminino, ele tem lado positivo, lado negativo, tem coisas que... As coisas positivas... Profana e divina. Então, todos ali, os livros do Alita falam muito dessa visão ali e tal, né? Então, só que realmente, quando é dito que não se fala muito do profano, é porque realmente elas são tão complexas que alguns caras, eles vão viver a vida inteira blue, né? Vão viver a vida inteira acreditando nessa ilusão mesmo, né? Caras, inclusive, lá no legislativo, vamos dizer assim, vão continuar com essa visão e não tem muito o que a gente fazer. O que a gente pode fazer é cuidar do nosso, né? A ideia de cuidar do micro, que é o que... É o que funciona. É o que é possível. É o que é possível de fazer. Só. A gente tem que conviver com isso, conviver com críticas que a gente colocou no começo da live aqui, né? Falando, né, a respeito do quanto que nós somos tratados como isso ou como aquilo. Sendo que, na verdade, que a gente quer apontar. A gente quer apontar porque a gente sabe. Nós não tivemos essas informações, né... Que ajudariam, facilitariam. Que ajudariam. Os caras que estão podendo ver sobre isso, certamente eles vão chegar nas relações sociais com elas mais preparados. Não quer dizer que eles vão se tornar apegadores.